Quando tá interpretando e tem discussão na interpretação, ninguém pega pilha não, a galera sabe quem é o personagem. Eu também não peguei pilha no bagulho dos dados, eu vi que tinha mandado que chutei no chat por causa do bagulho dos dados. Eu falei não, vocês estavam brincando com os dados lá, eu ia ter que esperar rolar os 300 dados de qualquer jeito e falava no banheiro. Eu ia ter que esperar 300 dados rolar pra continuar, você é louco. Gareth já voltou pra lá, eu não posso voltar pra lá agora senão o Gareth vai se matar, então eu tenho que vir pra cá. E aqui foi onde eu acabei de brigar com o bichão doido lá, então agora eu tenho que vir pra cá. Aqui é cheio daqueles esqueletos aeromânticos, será que eu consigo brigar com isso? Eles estão teleportando pra caralho, gente. O plano era bom, mas como não foi pré-definido o plano, porque é todo mundo fazendo reação ali na hora, então cada um fez o que achou melhor na hora ali. Tá, eu acho que dá pra jogar uma magia sem... Nossa, level 6? Eu não vou encarar essa briga agora não, hein. Sinto que não dá. Quem está lá? Eu posso ouvir você. Capitão, é você? Capitão, é você? Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? Capitão, é você? Onde está todo mundo? Eu não acho que é você. Onde é você, né? Tô usando varinha! Sou... Sou o Eater da necromancia Acho que eu vou pegar essa daqui Nossa, bem que eu tô dando dois de inteligência, esse aqui dá mais um só, tá bem melhor É você? Onde está todo mundo? Passa umas armas aqui pro príncipe A situação está pesada aqui Literalmente É, o que decidiu da de amanhã? Inclusive amanhã, se eu conseguir chegar, vai ser só depois das 10 Que eu vou estar num arraia da família Então, não sei se eu consigo, pra ser bem sincero O que você decidiu? Vai ser 3 jogadores Não, para não, velho Não, se estiver te atrapalhando, velho, não vou julgar, porque eu já fiz isso, então Não, mas eu tô ligado, dava trabalho mesmo, velho Eu mesmo aqui hoje, eu saí 6 horas do trabalho Eu já tava, tipo, partindo das 6 às 8 e meia preparando coisa Porque eu achei que vocês iam chegar muito longe, acabou que nem fiquei tão longe assim E eu tava meio preocupado com o jeito da tempo Ah, pode ser E ficar melhor pra você, velho É, eu vou ver se as 20 do eu tô em casa, mas qualquer coisa eu vou avisando pra vocês É que eu realmente não sei quando é que acaba, velho, de verdade E domingo eu vou ver a mulher Depois de 25 dias praticamente sem ver ela, por causa do Covid dos meus pais Então não dá nem pra falar assim, ó, amanhã não dá Do domingo, quer dizer É, aqui é onde tá, não, aqui é onde tá o porco, né Não, ali é onde tá o rato Pô, eu não sei se eu puxei uma briga ali, velho Sinceramente, vou falar com o rapaz aqui Um jovem Magister tenderly finge dois gachos frescos entre os seus olhos e o cara Os seus dedos hesitam sobre os seus olhos fechados, ele está sendo blindado Apertar o que aconteceu com o rosto dele Ele levanta sua espada Estabe o seu nome, agora! Dizer o teu nome é Mestre Criveler, hã? Dizer que você é essencialista que escapou do forço, se você só quer sair daí, ele não quer machucá-lo Escapou? Tente ainda, eu preciso, eu preciso te apreender Ele secau blindamente por dentro do cartão, gropando seu caminho em frente a você É, mas tem como você não matar ele, velho, aí é foda só, mas tem como Dizer que o próximo passo que ele der em sua direção será o último, afastar-se de rir, ele vai te prender É, vou falar pra ele de não chegar perto É o meu trabalho, é por isso que eu estou aqui Dizer que ele foi ferido gravemente, nesse estado ele não tem escolha, não sei confiar em você Não entende? Você é tão perigoso Isso não é sua culpa, mas você é Você deixou esse lugar, você poderia trazer um voído secau em sua cabeça em qualquer momento Ele continua a gritar em frente a você, sua espada clenchada em sua mão Ele abriu seus olhos a um quadro de um incho e vence, estambulando por uma roca estrada no fogo Ah, mas os mestres são assim, velho, os caras só seguem ordem Afastar-se dele, perguntei o que aconteceu aqui, se der, basta pegar a garrafa para de tremer, oferecer para ajudar algum ferimento Afastar-se dele, perguntei o que aconteceu aqui Ok Ah, mas ele foi deixado para a garrafa, galera Eu tenho um trabalho, aqui Eu posso estar morto, mas eu ainda sou um bom guarda Agora, mantenha ainda Ele puxa um paio de chacos fora do seu bago e mantém-o fora, aberto, para você Por favor, não faça isso mais difícil Ah, você é perigoso, eu preciso mantê-lo seguro Eu preciso mantê-lo seguro, eu preciso mantê-lo seguro Você viu um voodoo? Sim, eu acabei de matar um ali, velho Eles vêm na noite, eles vêm por dia, eles... eles matam todo mundo Eu vejo isso Eu não deixarei isso acontecer de novo Deixe, ainda não Afastar-se Por favor, por favor Oh, venha aqui É, amigo Se você não quer chegar longe de mim, eu iria acabar com sua vida Sem remorso Nossa, o cara errou os dois ataques, é que ele está cego O que é isso? O que é isso? Ah, o diabo! Tem uma galera aqui Deixa eu ver se eu consigo engajar de uma forma que deve fazer um estrago aqui É que aqui perto tem um pessoal aqui também Esse é do jogo base, o combate que tem aqui, isso eu já fiz Mas é morto-vivo Eles vão teleportar a gente nem louco pra lá e pra cá o tempo inteiro Então não adianta muito tentar ficar longe Eles que meio que decidem onde eles querem que você fique Poderia invocar o bolinho ali né, mas eu posso invocar ele fora do combate Pra ele já começar agindo, porque a gente já consegue acampalhar bem eles Vamos ver se vai dar certo, eles são bem fortes, isso é impossível Não dá pra dar mais um passe pra frente pra acertar mais né Então a gente aceita o que a gente tem Empalar E aqui invoca a bolha mistura Antirada A gente se mantida Juá Aqui E soprar fogo Aqui Marcado Eu vou botar no combate, só antes que eu faça bosta Hummm Glória é minha Glória é minha E aí Maggie Tem que gastar 1 né Sim Infligir agonia em um esqueleto Usa esse daqui E... Da pra eu enredar eles agora pra eles ficar quietinho ali Em teoria É, deve ser isso ai Tô fazendo o famoso Rattle Ah, mas não tem que ter um pixel pra acertar aquele cara ali atrás, junto com eles É aqui não, aqui não Aqui Aqui Nossa, esse Ratic Wisp é chato velho Aqui Os aeromãs já falam que ele tem muito stun, muito teleporte Tadinha Tadinha da bola de... Do elemental de óleo Tadinha da bola 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 de óleo Certo, mas não tem que ter um som Não Esse aqui também não dá Esse aqui eu gastaria 2 pontos Pra chegar ali Mas vambora Tá atordoado É complicado Eu devia anunciar outra série de Game of Thrones Eu aqui esperando o livro pra ter o verdadeiro final Esquece isso ai Esse livro nunca vai sair Sem querer Decepcionar Parece que o Martian já largou de mal Ou é porque A série realmente era o final do livro E a galera odiou Vou mudar essa merda aqui Esse aqui Não remove Atordoar Não esquece Pois é Não tem o Landstone Heart Não tem o irmão da Irmão da Irmão da Não lembro O pequeno Eagle Acho que chama né Tem esse maluco ai Que em teoria Ele também consegue reivindicar o trono Se ele quiser Que inclusive O Varys ele apoia Esse cara ai Não a Daenerys Não tem o livro É acho que Não vai dar não Que não vai dar velho Olha não vai ser impossível Mas matar o Vampirinha ali Vai ser difícil Olha não vai ser impossível Tadinha Eu vou apaginar a ninguém Ai Esse combate Não vai dar ainda não Preciso pegar pulo pras pessoas Pra gente chegar nesses magos Se não é sem condições Meu o bagulho do rei da noite é foda Nossa velho Não preciso tankar até hoje Que foi aquilo que eu assisti Sei lá Parece que eu tava assistindo um fanfilme Porque meu amigo O negócio foi feio Não tem como O negócio foi feio num nível Que Nossa A série pra você ter ideia Não tem nem aquela profecia do escolhido Que o livro tem muitas profecias E nunca cita desse Do campeão de Raylor lá Melisandre inclusive Acho que nunca fala dele Ela fala só Realmente do episódio do rei da noite Quando a Arya vai matar ele E tipo Ah você é o campeão dele ai foda-se Boa sorte 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 Saiu o último episódio, a galera comentou pra caralho Nossa, que bosta O que foi isso? O que aconteceu com o Game of Thrones? O cerco de Winterfell é tão merda Tão merda Porque não tem nada a ver com a essência do bagulho Que tem uma cena muito legal Inclusive nesse episódio Do cerco Do De Winterfell Que os caras Eles estão sentados em volta da fomeira conversando O Tyrion, a Brienne, o Jaime Pô, é um diálogo tão legal E tipo Depois o que veio depois é só tristeza Olha lá, eu vejo uma caixa perto Eu encontrei algo Eu encontrei uma caixa Pisa na armadilha danada Só subi uma vez Caraca Infelizmente a vida do Do suporte pesado Tá difícil aqui Tanto de coisa Armadura de destreza Calças da benevolência Tá na mão Essa água parece boa Na vara de Hokkan Roubar vida Boa Tá na essência da build Roubar vida Eu definitivamente preciso vender Coisas Juramento de insanidade Com certeza deve ser melhor Que o Peloso Tá usando Desse que dá inteligência e vazão Outro dá Dois de inteligência e dois de necromancia E dá sangrando Não é melhor Minha inventária está uma bagunça Do caralho Mas é isso Pera agora O príncipe está pesado Ai não Tem que comprar magia Pra liberar espaço Aqui Pera que se eu pegasse Teleporte agora Também Mas faz o seguinte Deixa eu voltar aqui Um NPC Que ele tem bastante dinheiro Ah não Da Lady Mormont Foi muito legal Isso aí Eu também curti A Lady Mormont Simplesmente One shot No gigante Fugalhofa Mas eu adorei Deixa eu pegar O Midnight Oil Vamos ao dragão Sufocado Deixando de derreter Superfície A greve está aqui Coração está aqui Capaceta está aqui Luvas obscuras Pode vender Esse aqui também Esse aqui também A mulher da saia reila não Inclusive não tem mais dinheiro Patife Fina armadura de mago Pra que Comandante das marés Parece interessante Aqui Nossa Uma varinha Que está dando de veneno Fogo E dá chance de queimar Ainda Sensacional É mas o meu Não é Essa build Então não vai servir Bom rapaz Não tem dinheiro Pra pagar Isso aqui no momento Então Tirar um pouco Das coisas aqui Vamos pegar umas magias A gente está level 7 Quase 8 Mano Preciso fazer um combate E eu acho que Eu sei onde fazer Vamos voltar naquela sala Mãe que a gente Apanhada outra vez Eu acho que Eu vou sempre Passar Deus eu não lembro Se eu matei Acho que não Acho que tinha sido Wipe É Está ali ainda Acho que esse combate Deve me dar XP Pegar level 8 Liberar magia nova A gente gasta esse dinheiro Vende mais coisa E abraço Eu estou com 5 É só enquanto eles Estiverem na ilha Lá na Ifrit Por enquanto Os negócios estão Estão fluindo 6 é muito Mag 6 é muito Muita coisa Para controlar Já está bom Demorar isso aqui Agora que eu Montei mais ou menos Uma formação aqui Os caras respeitam Que tem 6 barris No meio d'água Não vai dar para acertar Todo mundo agora Vamos começar Com esse Daqui É o que tinha Farril Já tomando um ácido Já para ficar Mansinho Né Preparou-se Se preparou-se Ahn One taps Tá aqui Vamos dar um Blood Rush Até aqui E A mordida Dá mais dano Ok Aqui não tem Nenhum esqueleto Que a gente possa Utilizar Uma besta Ali no final Beleza Agora Esse daqui Vamos tentar Petrificar ele Boa E E Pô Um barulho de tiro Aqui no bairro Tá nos aparecendo Acho que eu vou gastar Esse pergamento Em gestoração Tirar esses status Aí Já sabe Quando chegando Cobrou É prioridade Daquela Mordida É Então A famosa Tá Aqui agora Vamos jogar Nesse rapaz Aqui Pode ser E Mais status Pra galera Vamos lá Encorajar Três Quer dizer Dois Ou três Não é três Não Três Pra chegar Na turma Do príncipe O bagulho Vai ficar louco Dizem que eu acerto Vocês três Né Pegar um Haze Morde Aqui Pra recuperar a vida Bufa A lâmina Dizem que eu acerto A lâmina Os dois Que eu nem Apertei direito Que eu dou uma travada Mas tudo bem Joga Aqui nos dois Tem como Retrify Não faz nada Só fica quietinho Na dê Quero jogar Aqui Jogo Aqui Aqui Acertando todos Aqui Tem um pixel Aqui Tem que ter Acho que é aqui É aqui Necrofire E vamos Enredar Tá Mostra na Alca de Mola B Mas tá tranquilo Fala que tá Decompor No No Iphan Né Velho Só Iphan Que tá sofrendo No momento Se jogar Granada Lá Ele vai Tomar Dano Tenta esperar Um turno Ver se dá Aí Vamos Esse aqui Boa Vamos lá Morde Esse rapaz Aqui Vamos Invocar O Carinha da Burra Aqui Agora Poderia Deixar Sem Vizio Mas Todo Mordeu O Príncipe Fodeu Então Criar Uma Alva A Mais Aqui A Justamente Tem a Pela Boa Ele Morreu Deu Segundo Fala Do Fogo Aí É Foda Eu Não achei Que Ele Tomar Dois Danos Sim Os ataques Do príncipe São mágicos Dois Mag Ah Nem Tava aparecendo O Neo Já tá De oportunidade Ali Tá Ainda Acabou O B**** Deu Ok, acho que esse morre pra agonia 22 a 25 perfurante Esse também morre Boa Não acabou o negócio lá ainda Vamos jogar a cura então No príncipe Aura de cegueira Todos nós Menos o Ifan Temos armadura física Vocês também Então não vai adiantar jogar a chuva de cegue Ai Smite Vamos jogar nesse daqui Que ele tem o mais chato E vamos jogar ele pra longe Por que não Ok Nossa, por um tequinho Não dá pra chegar ali Que ele tem o mais chato . . . . . . . . Aquece! Aquece! Na hora de ele, se não se revela Em teoria você da bem pra um turno ficar de boa Esse já chegou cego Mas agora tem um cadáver A bruxa estranha é em outro lugar que eu já matei ela Ah, tanca essa ai pelo time, vai Fane Ih, acertou o Prince também Tá, esse aqui toma... Tanto mesmo? 16, 16 tá, então ele não vai morrer O que é que tem que ficar esse daqui? O que é que tem que ficar esse daqui? Por um momento eu achei que ele ia alcançar e me morder Dá uma cura ai por favor Ahn... Ahn... E Fane tá muito longe pra jogar bagagem aqui Se eu jogar também vai curar todos eles né Então eu jogo esse daqui Aqui... Está fraco... E aí 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 Muito bom É o necrofogo que dá decompondo? Imagino que sim né Erva do pó estelar Shadow Shot 21 Só que vale, eu nem estou usando besta Então não vou nem pegar para vender Fala aí, mãozinha Destreza Agora liberado O arco desce furiosamente Ele não relenta até o rio do seu agosto O arco põe a sanda e vai rígido Sua arco se torna como um compas Um único dedo Põe para... o que? Voltando para cá É pior que esse combate não me deu level up Olha que merda hein Faltou um teco velho Faltou um teco velho Eu já matei todo mundo O mundo Aqui as plantinhas raivosas Já matei todo mundo do tanês, assassinos Aqui matei os vermes Hummm... Já salvei os porquinho Já matei o cara da invocação Já matei o cara da invocação aqui E qual que é a parte que falta do set do Bracos para pegar mesmo? Eu tenho o elmo, inclusive eu tenho que recordar o demônio do elmo Ah... Ah... Está sendo encurrado O QRH ganha XP Gn XP tudo o que importa agora Gn XP tudo o que importa agora Então vamos por lugar aqui O que é que? Minha alma parece que se estivesse estressado agora Sei que eu não posso usar a essência ainda Mas... Faltou-se Eu poderia ter sworn que meu elmo foi derrubado E eu assumi a sombra agora Cadê o Comédia? Não sei quantas vezes tem que usar isso aqui Tinha até que acabar os luzes Ah... Apareceu Não se sente bom de respirar o ar morto De novo Eu posso sentir suas vidas putridas em todas as respiras Que delícia Que delícia Mas não tão suave como a sauce que você me fede Aquela ambrosia rica Ambrosia Néctar da vida Já sabemos onde isso vai dar então Pegar sua arma lentamente Ele não parece muito amigável Vem mortal Pegar Minhas costas amigáveis Eita porra Eita porra Eita porra Isso ai não machuca não Qual que é suas fraquezas? Fogo de 50% Ah, eu quero resistir a brincadeira Não adianta me buffar muito aqui Vou dar haste para o Iphan Pegar para tirar armadura física Eu só tenho... Até o Iphan vai dar dano de fogo para dar arma Ah, dá esse aqui, sei lá Estou pronto A bola de fogo não vai cair Não adianta nada Tá Flikção nele De novo Vou ficar pertinho Aqui vamos pular atrás dele Nossa, tá full life ainda Então Vamos buffar só a lâmina Aqui aparentemente Atrás dele Maravilha Não dá hora de cegueira aqui agora Tem muita armadura mágica Mas uma hora caiu Spontaneous Combustion Não dá hora de cegueira aqui Glória é minha Glória é minha Glória é minha Ele foi cegueira Ou não Não por hora segurei Vamos voltar lá pra ver as magias Tem um magistrado perdido aqui Já faz uns cinquenta minutos Cadê ele? Vamos ver esse problema logo Esse cara aqui Descendo ali Que aqui pra atacar Tá horrível Se tem um cara Não precisa nem se preocupar tanto Não precisa de cegueira aqui O que é isso? Foi isso no pezinho Raio no pezinho Como tá caminho interrompido velho Se aparece ali o pezinho dele Enfim, vamos subindo lá Se não tem o que fazer, paciência Nossa, nem coisa aqui eu consigo Só custou tudo, mas... Deu certo Pronto, só pra ninguém sair pulando aí Seria uma pena se eu puxasse aquele pra baixo agora Não vai dar pra alcançar esse daqui não O que dá pra fazer é só jogar teleporte Nossa, deixa quieto Agora só tem mais um cara Agora só tem mais um cara E agora E agora Que finalize Agora se eu puder ir as compras em paz Eu gostaria Inclusive eu tô com um negócio de skill aqui Do pulo do... Da escola do Patife Esse daqui Precisa de Patife 2 E aí E aí Eu só lembro que se você pensar A equipe da Tife Seria um... Vigilidade Seria bom ela pegar o 2 depois Talento Vigilidade Talento Um... 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 Imbatível Nem Lobo solitário Não, Armelho Essa máger atualada aqui Éeda 3 É para surtir a ele selvagem Acho que vai ficar interessante Para você, fã, vamos colocar Mover-se livremente o equivalente a 1 PA por turno É interessante Executor, executor também é essencial Pega executor primeiro Aqui pode colocar destreza e constituição Príncipe, vamos pegar o mestre da parada E até 2ª ordem, Pyrocinese Aqui, Hidrosofia Que a skill de sacerdote é uma loucura Não tem como adivinhar Quase são os requisitos, tem muita coisa Mas esse lugar tem que te cringir Fale-se, cara Há muitos signos Fale-se Demônio 15% de resistência a fogo adicional Mas sofre uma penalidade de 15% para resistência a água A resistência a fogo ao máximo é aumentada em 10 15% para resistência a fogo do ar Uma perfeição Pode colocar a Inteligência, Constituição Geomancia Talento Já tem afinidade elemental, então vou pegar os fortaleiros selvagens também Para as margens da crítica É isso Agora, deixa eu ver aqui na escola Do fogo A NPC estava aqui Boa tarde senhora Eu vim embarganhar Até aqui tudo igual Igual, igual Scorching Grid também igual Acho que desse mod ele deve liberar no próximo então Sabotar Sabotar Qualquer coisa eu pego o skill de combate para... Para resolver isso Mas aqui realmente não tem nada nessa aqui Eu imagino que se nessa aqui não tem Geomancia também não deve ter Porque é o mesmo autor do mod Cadê a Geomancia? Mas assim desaparece Irma! 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 Aqui Irma! Irma! Aqui Eu queria essa main de metal para dar regeneração de armadura física por turno para a gente Isso aqui é muito bom Earth Band é para buffar mais alguém com terra Dependendo do inimigo que estiver enfrentando Pode ser até interessante para... Quando eu pegar esses casos com um inimigo que tem muita resistência a fogo O príncipe não ficar tão inútil Toque de óleo Você não tem muito de nada Eu não tenho muito de nada Não tenho muito doido Carasho Ouvira 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 Mas acho que eu vou pegar o Venom Burst Ah, por enquanto só duas aí Ela está vindo, Pharah, vindo! Estou atrás, estou atrás Obrigado Hum... Tá, só igualar aqui a quantidade monetária E... Tome-lhe Minde! Aprender técnica, aprender técnica, aprender técnica Ok Essa main de metal pode ir lá para o começo mesmo Porque é uma magia de suporte Ligação só, eu gosto de deixar de acordo com o curso da magia Ok Ok A Venom Burst também gasta 2 né Eu devia separar também as de Geomancia Que dá dano de terra e as de veneno Mas enfim, deixa assim por enquanto Depois eu vejo se eu faço isso Tá Vamos ver lá de sacerdote Vampiro Toda essa bagaça aí É... Definitivamente parece que liberou coisas Primeiramente sacerdote Chuva abençoada Chuva abençoada Chuva abençoada é bom hein Tornando todo mundo molhado Cobrindo o chão com água sagrada Esse daqui Faz um estrago, tá? Dependendo Prece de poder Aumenta força e dano de vocês e seus aliados em 25% Por 2 turnos Remove os status de aleijado e fraco Ok Pulo da fé também é bom pra gente ter um pulo Esse aqui cura armadura física Teria meio que um combo junto com o outro que eu peguei Cruzado Pulo pra frente deixando uma trilha de fogo sagrado Acertando todos os inimigos em seu caminho Martela da justiça Arremessa o martelo no chão Dando o dano de ar E deixando seus inimigos devagar sobre o peso da justiça Limpa a superfície em nuvens Interessante Mas eu acho que eu vou de... Blessed Rain Blessed Rain O Leap E o Inu Se der certo pra eu ir com as 3 Mas o que eu não vou usar Pode jogar fora Só tá aí guardando pra pegar peso Peso é um problema sério aqui Quase chegando na quantia já Quase chegando na quantia já Ahn... 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 Regurgitar É... É isso aí Você chega pro cara e fala Me dá uma magia aí Que que você vai pagar Pra não perder essa magia Ahn... Ahn... Vomite um cone de sangue Removendo estados negativos de você mesmo Tá dando corrosiva A personagem na sua caminha Tá... O globo já tinha visto Slash também Armadura das almas Comente armadura mágica em 38 E rouba 38 De cada inimigo que esteja de volta de você Pounce Tá... Empalar Enxame de morcego Eu gosto de enxame de morcegos Gosto de morceguinhos Empalar faz o que? Dá status e dá dano piercing Então eles tentam andar Hum... Pode ser interessante Eu não sei Gostei de regurgitar Pra tirar status negativo E... Eu vou empalar também Então a outra classe que eu tenho aqui É a do Reaper O Reaper não tá aqui Deixa eu ver se ele liberou Parede de pedra Hum... Levanta uma bralha improvisada De pedras Dando dano E quem tiver no caminho Quando ela nascer Tá... Conhecimento herbalístico É interessante pra ganhar cura Vou levar Conjura um fogo mágico verde Dando 40 De dano fogo E... Acendendo as superfícies próximas Vem! Invocar um porco selvagem Simbiótico survival Para você e sua invocação Hum... Acho que vou pegar das abelhas Abelhinha E... Acho que sopra Enquanto que eu nem sei se eu vou ter dinheiro para pagar isso aí Vamos ver É... Esses colares eu não posso vender porque depois eu vou usar Esse pó de larvas aqui Pior que tem um jeito para vender no príncipe Mas se eu trocar vai... Para forcer vendáveis Veja os cimentários que estão marcados como vendáveis podem ser vendidos uma só vez Essa é uma boa maneira de manter o cimentário acessível Acho que tá tudo aí já Hum... Não tem como segurar a compra né vendo Limpar a pedida atual Limpar a oferta atual Se a gente colocar para ele vai mandar tudo aqui embora Tá... Deixa eu tirar umas aqui então Aí iguala com o dinheiro aqui Tá... Eu peguei a enxame né Eu não põe aqui no final né Vou colocar Ah... Colocou aqui no meio Ah... Aí é de doida... Cadê? Acho que a de doida voltou para o lugar que estava Ah... Aí é de doida... Acho que a de doida voltou para o lugar que estava Eu vou pegar essa parede de pedra também para ver vai Isso é legal Isso aqui pode vender... Pode vender... Vende... 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 Hum... Hum... Esse aqui não... Esse aqui pode... Mudar de dinheiro não... Pode... Lobo de escama costurada mágica... Pode vender essas... Bufa de lobo... Seja lá o que for isso... Tá... Só nessa área de dinheiro aí... Não vem de nada tirando né... Tudo aqui... E... É isso... Rapaz comprei muita coisa né... Ah... Primeiramente... Deixa eu pegar minhas magias de grido... Lousy... Vamos pegar essa magia de sacerdote... Doceana de vampirinho... Ah... Eu preciso pegar a necromancia depois ali... Aqui eu preciso de arte da guerra... Tá... Arte da guerra 2, necromancia 2... É o que eu preciso... Resolvido... Resolvido... Tá... É... Cadê a necromancia que eu tinha comprado aqui? Ah... Já tá aqui na verdade... Esse enfurecer é interessante ver... Pra você usar... Arte da guerra 2... Porque você tá certo crítico... Eu tô... Garantido com ataque básico... E técnica de arma... Mas é silenciado aí... Se você esteja totalmente buffado... Eu acho que vale muito a pena... Hum... Eu não sei se a gente vai usar... Mas eu vou aprender essas técnicas aqui... Só pra poder vender o resto... Pra mim faltou um slot aqui, né? Quantos? Quatro slots... É... Talvez o que não tá aí... Na vez de pegar a sortilha selvagem... Eu posso pegar a entrada... Essa daqui... E... E... Acho que é isso... Aí eu libero aqui três slots... Dá pra pegar a da abelha... A da muralha... Falou, Yves... Boa noite, velho... Daqui a pouco eu tô indo também... Não sei se eu vou estar tão tarde não... Perdi muito tempo arrumando inventário... Pfff... Tá... E você pro final... Ok... A parede que só gasta um, velho... Eu posso me livrar do gato... O gato não... Não tá tão forte... É meio que com invocação level baixo mesmo... Põe a superfície de óleo aqui... Que vai... Talvez ajudar mais... Pra eu soltar magias... Ok... É bom... Na minha hidrataçãozinha... Depois de tu falar tanto... Ah... Luzes... Magia, tudo certo hein? Deus... Precisamos organizar essa bagaça... Então chuva abençoada... Pode ficar aqui no final... Essa ali da armadura... Pode vir aqui... Pulo da fé... Pode vir... Aqui... Perfeito... Perfeito... E fã... A gente vai precisar... Liberar uns slots pra você... Não sei hein Breno... Não sei se... Se você pretende postar em algum lugar... Acho que não dá problema... Agora... Se você pretende postar... Talvez... Pelo menos eu... Vou ficar sem o negócio... De memória ali... Porque eu estou com o ar... Me atrapalhando mesmo... Por que o negócio de sorses do ifã... Nem é tão bom assim... Ah tá, achei que tinha jogado o caixão dele longe Empalar gasta 3, cacetada Ok, acho que é isso das coisas que eu podia fazer aqui Aí, deixa eu apagar essa linha e vamos ver se consigo agora matar os malditos esqueletos Eu preciso passar ali e não consigo Pode ser que eu esteja vindo para o lugar errado Esse aqui é o acampamento deles, peraí, calma, deixa eu voltar lá vai dar bosta Aqui onde estão os porquinhos Agora eu preciso ir ali para cima, então deixa eu subir aqui Aqui O que? Essa Belenharia? Não! O que? Essa Belenharia? Não! Se eu atacar aqui por baixo Já daria para dar um pulo bacana nos caras ali né Tá, 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 tá Certo 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 Nó Certo 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 Vamos lá, tentar de novo. Então, você, vamos começar. Não sei como é que é exatamente, acho que ele desenha a muralha, né? É. Seria engraçado, você tem que aparecer e soltar a magia em mim. Mas, já que é... Não é certeza de como é que vai acertar essa magia, ele... Vamos começar com essa aqui mesmo. E vou tentar pegar os magos primeiro, né? Tá, agora aqui invoca a Banshee. Não, por que você foi me julgando no combate, Ju? Ah, eu tava mexendo a Banshee, cara. Agora já foi. Ah, minha cura é a cura de quem, velho? É muito bom. Nossa, minha mulher só gasta um. Vai daqui mesmo. Ok. Bacaninha, bacaninha. Agora aqui eu tenho o pulo da fé que eu posso soltar. Pra cá em cima dos amiguinhos lá. Vai passar todos esses turnos aí, né? Eu, meu, velho. Eu falo, velho. Eu quero parar aqui. Fá. Fá. Ja. Fá. Que bem que não vai dar bom só porque eu fiz aquela cagada com o friend se quiser Mais um turno Esse aqui gasta 2 né De qualquer forma você não consegue chegar e bater em alguém então só vai lá pra frente E fan Vem até aqui Esse daqui dá pra usar mais Regurgitar mais quando você tiver que estar negativo se não está ainda no momento Então só uma mordida Aqui vamos ver o que eu posso fazer Deixa eu ir pra armadura física do príncipe E Vou jogar granada de cura Eu não consigo porque aqui tem a parede agora né Maldita a parede que eu mesmo coloquei Pô em teoria se eu abençoar aqui eles não tomam dano né Eu acho Também ganha bons de abençoar velho Aí é foda Por ultimo Ano Ai A gente vai ter que levar Que bom whatever Onde tem que levar A gente vai se levar A gente vai levar Eita... Esse bolinho de gente aí... Aqui agora eu poderia regurgitar... Dá pra chegar um pouquinho mais perto... Então se buffa essa valor de visão... Tá indo, eu acho... O que fazer aqui? Eu queria derrubar essa muralha aqui... Mas não tem como... Acabou me atrapalhando muito isso... Agora que vocês estão aqui... Enredado... Eita... 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 Tá bom o Fane... Por que o Fane tão odiado pelas pessoas... Mas enfim... Morreu... Eita... Bom eu posso me curar então... E ainda agora que o Fane morreu... Eita... 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 Isso aqui dá dano de que? Dá cego só... O que eu posso fazer... É vir aqui... Não quero ficar em viseiro mesmo... Quero batendo os caras aqui... Estou pronto Caiu o horário agora Muito legal Agora é dar lento para eles não saírem dali Agora eu quero fogo abençoado Parece que ele vai morrer já Cuando o cara ali para ele morrer Não vou alcançar isso aqui de socar na terra Então eu vou jogar esse daqui Subidão Ele me jogou de volta Ele jogou a lousa de volta Como se fosse pior para ele Ele me jogou lá na verdade Estou confuso A lousa está aqui no meio Ainda assim pegou o status de lento Então já serviu o propósito que eu queria Ainda estou vivo Ainda estou vivo É agora não é Vamos fazer agora Vamos fazer agora Vem até aqui Se ainda está com outro bônus lá E aí está E aí está Eu vou ficar Acertei o meu Ah, não atordoa não. Por favor. Só faltou mesmo um ataque dele ali, mas tá bom, acho que ele morre. Ainda estou com o outro bonde lá, maravilha. Acho que esse K-SK está com 1 de vida. Fui atordoado na fumaça, muito bom. Caraca. Ainda está vivo. Espera aí para parar de morrer sozinha ali. O que que um level e umas magias novas não faz, não é mesmo? Estou com um monte de runa para equipar ali, não equipei nenhum até agora. Nossa, quanta coisa. Decomposing Axeman. Decomposing Axeman. O K-SK está com um cabelo. Quero minha mãe. O K-SK está com um cabelo. Como eu, acho que. Só que maior. Você viu ela, mrs. Panico e sorriso lutam para a posição do cara do cabelo. Ela lutou difícil não para chorar. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou encontrar ela. A poupa desculpa desculpa. Isso é tão triste. É muito triste. Imagina... Não, não. Sério. Imagina isso. Não, não vou nem colocar a música na automatização do tráter depois que vou botar esse vídeo porque eu vou esquecer de cortar. Imagina a música do Naruto no balanço com o urso indo muito triste até a mãe dele. É realmente muito triste. E aqui embaixo tem o nosso amiguinho Porco. Olá, Porco. É você! O sentimento é mutual. Eu não posso te dizer o quão orgulhosa eu sou pela sua amaldiçoade. Agora eu estou apenas tentando se acostumar à vida como pego. Não é tão fácil. Eu nunca gostei de ter amaldiçoado. Bem, eu posso trazer tudo tudo para Bracus Rex, claro. Muitos de nós opusávamos a sua reina. A pouca tentaram falar contra ele, mas. Um pouco de nós, wizards, tomou a chance, mas. Então, nós pensamos que se exprimirmos a palavra dele, poderíamos encorajar o suficiente pessoas para se juntar, encontrar um jeito de levar ele. Mas nós não desestimamos os nossos amaldiçoados. Tudo que nós conseguimos fazer foi ser chamados hereticos e levar para Bracus Rexes. Encontraram? Os resultados foram horrível. Uma cursa doble, tornou-se em pegas e colocou uma fêmea para a eternidade. Eu gosto de não estar no fogo, então eu não quero compreender muito sobre a parte de pegas. Não tenho certeza. Eu peguei a Amadia, mas ela não oferece respostas. Ela disse a Amadia contar sobre o santuário de Amadia. Realmente? Hmm... Tem que ter um ensino ali. Se alguém possa me restaurar para o meu antigo, é Amadia. Eu estou muito agradecida por essas notícias. Eu vou lá agora, para procurar a Amadia. Obrigada. 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 Umե�o em caverno, no meio de uma fêmea. O que está acontecendo aqui? Faça essa part da ira aqui